Mega Show de Prêmios! Mega Show de Prêmios! Oferecimento Diretão Talk Show! É show! É só sucesso! Entrega de prêmios do Mega Show de Prêmios! Olha, já estamos aqui nesse momento com ele. Ele que é filho da nossa amiga Maria da Paz, uma das ganhadoras do 5º Prêmio da 15ª Extração. Ele veio aqui, recebeu o prêmio e falar como foi a emoção. Como foi, seu Fernando? Conta pra gente aí. Primeiro, quero agradecer a Deus. Foi uma emoção bonita. Que você comprar, sempre você tem que acreditar. Quando você tem fé em Deus, Deus dá, né? Então, você tem que comprar a cartela. Se você não comprar a cartela, você não ganha. Então, acreditei e ganhei, no nome de Deus. Neste caso aí, seu Fernando, lá em Araiós, todo mundo está uma febre, né? Todo mundo comprando, acreditando, esperando que a sua hora vai chegar. Então, fala pra gente o que é que ela está pensando em fazer com esse dinheiro. Chegou na hora certa? Conta pra gente. É, chegou na hora certa, ela chegou na hora certa. Esse dinheiro, a gente está precisando dele. Aí, chegou na hora certa. Então, ela já sabe o que ela vai fazer com esse trocado, né? Agradece a Deus por essa oportunidade que o outro se comprar, ganha. Agora, tem que comprar, acreditar e vai ganhar. Quem compra, ganha. É isso aí. Faça como os ganhadores do Mega Show de Prêmios. Acredite e compre sua cartela do Mega Show de Prêmios. E lembrando pra você, olha, tem 50 mil reais agora na 16ª extração. E no 4º Prêmio tem uma Supermoto, uma XTZ topa tudo pra você. Então, gente, corre logo, compra logo sua cartela. Faz o M pra multiplicar e mudar sua vida. Chama boa, Paulão!